Música Salve rapaziada, sabe o que a gente tá indo fazer agora? Tamo num carro lotado com a galera da NVIDIA E a gente vai andar de kart, velho Vocês viram que eu mandei uma NVIDIA em inglês, né? Tô ficando pro no bagulho NVIDIA, que força Esse cara aqui é o David, ele é o responsável pela NVIDIA na América Latina É um dos caras mais legais que eu já tive o prazer de conhecer Tô com o Steninho aqui, fazendo graça Não fez graça do meu lado hoje, Sten? Não, não Caramba Tem uma galera que é influencer da NVIDIA A esposa do nosso amigo O nosso motorista do Uber, que é tipo um Jack Chan Nive tá indo com a gente também, tá aqui atrás A moça de Latam da EA Tá aqui atrás também com a gente Então vai ser bem legal isso daí Tô curioso pra ver o Steninho correndo na vida real Vai ser massa Chegamos no kart Caramba, galera, aqui ó Hoje parece que vai valer É pra valer a brincadeira Hoje é pra valer o negócio, olha lá Olha a galera da NVIDIA Oi, Carl Nós encontramos a barra O que? Não, não é Não, não é Não, não é Que esse rapaz aqui, maravilhoso Não pode, não pode filmar lá dentro Mentira Não pode Por que? Olha ali ó Acabei de mandar foto no grupo Ah não Sério? Agora esses meninos estão aqui lendo as regras Ok Não, a gente tá criando um cadastro Fazendo o cadastro Lendo as regras Porque eu vi que o Steninho Clicou em aceito termos e condições ali Você tá pronto pra correr, meu parceiro? De boa Tá tranquilo Vai dar aula na corridinha? Mostrar que é pró no simulador? Humilde, humilde Mas você acha que vai ganhar, Steninho? Não, humilde Vou deixar valer ganhar Ele chora a noite inteira Ah, que bonitinha O bom é que se bater o carro Já tem airbag natural Sabe por que que tá aqui isso aqui? Sabe por que que tá do lado esquerdo? Que é o lado do coração E sabe por que que tá nas costas? Que nas costas que a gente carrega a mochila Então a gente carrega ele em vídeo Pra onde a gente for Quero, olha o cachorro Tá nem fodendo que tem uma da cor do seu vestido Não, não, não É zoeira Não pode ser Não, não, não Nem fodendo Não é Caraca Liv, você com essa sainha no kart O vestido vai parar na sua nunca, velho Vai parecer um cachecol essa merda Amor de raça Tá parecendo Arígido Olha que sensualidade dançando o kart Aquele bico Gar trilbo E aí Especialidade dançando o kart É味 Se não for pra fazer direito, eu não faço! Primeiro lugar na corrida, melhor tempo, os dois primeiros colocados. Música Esse cara é o... é o... é o... é o criador do jogo, é esse cara aqui, ó. Aí você tá na festa do PUBG, aonde está sendo editado? Alienware! Agora a gente saiu da festa do PUBG e... estamos entrando na festa do YouTube, já tá um pouco tarde, eu não sei se as pessoas estão aí ainda, né? Liv tá aqui comigo. Provavelmente não deve ter mais ninguém lá, mas a gente... veio ver qual é. Tá, vamos ver o que tá acontecendo lá dentro. Se tiver alguma coisa legal, eu mostro pra vocês, beleza? Música 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 Música